Os que demoravam em andar, as crianças que precisavam de fazer um lugar, depois não andavam. Elas depois, e sempre aos pais, e as crianças não andavam, andavam sempre carpinteiros por aqui. E os outros cintos iam ser um palmo feito. E atavam ali, às vezes até faziam uma corda, chamavam-lhe aqui uma descenda de palha. E atavam lá a criança, aqui nas pernas. E depois, agarravam a criança, onde estivesse um carpinteiro a trabalhar. Sentavam-lhe por cima de qualquer coisa, de um banco, porque o carpinteiro tinha sempre um banco, não é? E o carpinteiro nos falava, o carpinteiro já sabia de trac, acordava a cabeça das crianças. Cortar a pesa. Isso lembra-me bem. Porque eu era cunhado dela e mãe do meu soco, que era o mais superpendeiro, podia fazer as obras todas. E aí comportava muitas crianças. Por acaso tinha sobrinho e tinha sobrinho. Tchau, tchau. O que é isso?